Olha aí pra você de casa, começando o programa Sabores e hoje tem receita em dose dupla, assim. Primeiro, nós temos um prato delicioso preparado com batatas doce e linguiça, mas de uma maneira completamente diferente de tudo que você já fez, né? Ah, vou cozinhar a batata e fritar a linguiça, não é mesmo, você vai gostar muito do prato salgado. E aí, de quebra, temos sobremesa, é isso mesmo, uma delícia de abacaxi. O quê? Já sabe fazer delícia de abacaxi? Ah, duvido que a sua delícia de abacaxi seja igual a que a gente vai ensinar no programa de hoje. É simples, prática a receita, mas diferente e muito gostosa. Vamos fazer assim? A gente gosta de começar o programa deixando você em casa com água na boca, né? Então, dá uma olhada nas imagens das receitas de hoje. Vai! Agora que você já viu as receitas que nós vamos preparar, que tal pegar o caderninho e a caneta para tomar nota dos ingredientes? Primeiro, nós vamos começar pela sobremesa, pela delícia de abacaxi, porque tem um creme que eu preciso deixar esfriar, tem um doce de abacaxi que eu também vou deixar esfriando e aí na hora da montagem é que a gente vai fazer tipo um chantilly de claras, tá? E aí depois a gente anota os ingredientes para a receita das batatas com linguiça, tá? Por isso, tome nota dos ingredientes para uma delícia especial de abacaxi. 1 abacaxi picado, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de folhas de hortelã picadas, 1 lata de leite condensado, 1 colher e meia de sopa de amido de milho, 0,5 litro de leite, 4 gemas, 1 caixa de creme de leite, 4 claras, raspas de 1 limão e 5 colheres de sopa de açúcar. Agora que você já anotou todos os ingredientes passo a passo, vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar aqui um fuê, um batedor de arames para a gente fazer o creme. Esse creme que a gente vai fazer, na culinária normal de sobremesas, a gente chama de creme de confeiteiro, né? É um creme que ele é base para várias sobremesas, como por exemplo, para o pavê, né? Para doces com outros tipos de frutas, né? Você pode, por exemplo, usar goiaba para fazer uma sobremesa usando esse creme e o chantilly caseiro de claras que a gente vai ensinar, tá bom? Então, esse creme começa assim, ó. Vou colocar numa panela o amido, tá? E logo em seguida o leite para poder ajudar a dissolver esse amido, né? Ó, tá? Dissolveu o amido, agora põe as gemas e mistura bem. Aí vamos lá. Ah, chefe, esse é aquele creminho que a gente coloca essência de baunilha, não é? É sim. Mas se tratando de uma sobremesa de frutas, então a gente não vai colocar essência de baunilha, vai deixar o creminho com o sabor do leite condensado, tá bom? Aí aqui, ó, o restante do leite e eu posso ligar o fogo para dar início ao preparo do creme. Uma coisa que eu quero explicar para você, quando a gente tem gema para cozinhar, abriu a fervura, um minutinho já está cozida, tá? Não se preocupe. Nesse caso, eu ainda tenho o leite condensado para acrescentar. Então, na hora que abrir a fervura, eu ponho o leite condensado, aí só aí é que eu vou marcar um, dois minutinhos de cozimento e o creme vai estar pronto, né? E a gente vai deixar ele esfriando, tá bom? Mas eu vou usar outra panela aqui para a gente preparar o doce de abacaxi, tá? Então, fogo na panela. Para fazer sobremesa com abacaxi, delícia de abacaxi, surpresa de abacaxi, eu gosto que o abacaxi esteja mais docinho, mais maduro, né? Então, pode comprar um abacaxi maduro que o doce vai render bastante, tá? Põe o abacaxi na panela. Enquanto isso, mexe o creme aqui da frente, né? Que é para ele não grudar no fundo da panela. Acrescenta o açúcar para o abacaxi e não precisa colocar água. Tem gente que fala assim, ah, mas eu vou fazer um abacaxi em calda, né? Então, vou colocar a água. Não, gente, o abacaxi, ele tem o próprio suco dele, né? Da fruta. Então, ele vai começar a ferver, vai desidratar um pouco, vai misturar com o açúcar e vai ter um abacaxi em calda, tá bom? E aqui, ó, de olho nesse creminho, tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer para essa sobremesa que eu falei, que é o chantilly caseiro de claras. Eu gosto de falar assim porque todo mundo, ah, chantilly, ele ensinou a fazer com claras, vou colocar chantilly no meu café, não pode, gente. Esse chantilly de claras que a gente faz para as sobremesas, é só para as sobremesas geladas, tá bom? Não pode colocar no seu café, no seu caputino, não pode mesmo, tá? Pronto. Então, aqui agora, é só você monitorar. O creme, para abrir a fervura, fica cremoso e a gente acrescenta o leite condensado e o doce de abacaxi, para que ele forme a calda do abacaxi com o açúcar. Aí nós vamos ter uma finalização bem diferente desse doce de abacaxi, por isso que vai incrementar essa sobremesa e você vai provar uma sobremesa muito refrescante, muito gostosa, de um sabor mais gourmetizado, digamos assim, né? E ainda melhor do que aquela delícia de abacaxi que você já está acostumado a preparar em casa. Eu tenho certeza que depois que você provar essa, você vai começar a preparar também dessa forma, tá? Olha, ó, ó, você viu? Olha isso. Logo, logo, ó, ó, cremosidade, né? Então, eu aproveito agora, nem precisa abrir a fervura completa, já coloco o leite condensado. E aí vai mexendo. Nessa hora, baixa o fogo. Ó, mexe o creme e espera cozinhar, lembra? Dois minutinhos. Então, colocou o leite condensado, vai cozinhar por dois minutinhos. Vamos ver se a gente consegue olhar bem dentro da panela onde a gente tem um doce de abacaxi, porque já começou a formar um suco de abacaxi, né? Então, aqui, ó, é a calda, né? Que a gente chama de calda, né? E não tem um segundo prato que a gente vai fazer? Uma batata bem gostosa com linguiça? Então, aproveite e tome nota dos ingredientes. Meio quilo de linguiça toscana, 700 gramas de batata doce, uma cebola picada grosseiramente, oito dentes de alho picados, seis tomates sem sementes picados, salsinha e alecrim a gosto, um copo de vinho branco seco, um copo de água, três colheres de sopa de manteiga, sal e pimenta do reino a gosto. Alan, vamos mostrar esse detalhe da linguiça aqui, que eu quero explicar uma coisa para você de casa. A linguiça toscana é aquela linguiça do churrasco, né? Então, ela é uma linguiça macia. Se você só corta essa linguiça e vai colocar aqui no prato que a gente vai fazer, ela vai se espedaçando toda. Então, o que foi que nós fizemos? Nós furamos assim as linguiças com a ponta de uma faca, colocamos em uma panela com água, cobrimos com água e aí levamos ao fogo e deixamos cozinhar por 15 minutos. A linguiça está cozida, o excesso de gordura a gente jogou fora junto com a água e depois a gente fez a linguiça em rodelas separadas aqui para esse picadinho de linguiça com batatas. Gostou da ideia? Você pode fazer isso inclusive quando você vai fazer de forno, né? Eu gosto do sabor, mas não gosto do excesso de gordura e aí eu sempre cozinho antes, tá? Manteiga aqueceu, vamos lá. Alho, ó. E junto com o alho, eu já vou colocar também a cebola, tá? Prontinho. Pra dar uma refogada, de tal forma que quando passar uns dois minutinhos só desse refogado, eu já ponho a linguiça, porque aí eu já refogo a linguiça com o alho e com a cebola, ela já vai pegando um pouco do sabor do alho e da cebola e também já vai emprestando o seu sabor nessa manteiga para depois colocar as batatas, né? Prontinho, ó. Dois minutinhos de refogado. Hum! Olha isso, fica bonito, né? Quando tá, parece até calabresa, né? Mas não é, gente. É linguiça toscana cozida e feita em rodelas, né? Fatiada em rodelas. Linguiça refogando, hora de colocar o que? Las batatas, las patatitas doces, tá? Batata doce, 700 gramas, só que a minha assistente, a Lani Slane, Lani Slane Freire, ela pesou isso aqui, tem 700 gramas, tá? Não foi, Lani? Ó, ela diz, quando eu falo que ela pesou, é porque quando eu pego no peso, ela já fica ali, ó, me apontando assim. Ó, alecrim pode ser fresco ou o alecrim seco, tá? Pouco de alecrim. Vou colocar também a salsa picada, né? E antes que você pergunte, tem diferença de salsa pra salsinha? Não tem, gente. É como, é, é a mesma coisa, né? Tem gente que acha que salsa é aquela da folha larga, não é, aquele é salsão, né? Salsa e salsinha é exatamente a mesma erva que você pode usar, tá? Deixa eu sentir um pouco. Nossa! Hum! Acho que você nunca preparou em casa um prato com linguiça tão gostoso quanto esse. O sabor da linguiça, que é um sabor mais forte, a linguiça toscana, o sabor adocicado da batata doce, as ervas que a gente colocou, o refogado do alho com a cebola, a manteiga, enfim, tudo numa combinação perfeita, tá? Só que agora chegou a hora de colocar os outros ingredientes e deixar cozinhar até secar o líquido. Então nós vamos colocar os tomates e eu deixo metade dos tomates pra acrescentar por último, ó, metade mesmo, tá vendo? Deixar aqui fora. Vou só espalhar os tomates, não vou misturar. Vou acrescentar o vinho branco seco e também a água. Prontinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Dá uma misturada só de leve, assim, ó. E você vai ficar cozinhando e levemente mexendo até que o líquido da panela seque por completo. Aí você vai ver como nós vamos finalizar o prato. Aqui, ó, a gente já tá secando esse picadinho de linguiça com batata doce, que tá uma perdição, mas falta colocar o restante do tomate, né? Ó, pra não sumir todo o tomate, eu deixo a metade pra colocar por último. Olha isso aqui. Hum! Fica bom, hein? O sabor da batata que a gente cozinhou aqui junto com a linguiça. Coloca as claras na batedeira e nós vamos bater até o ponto de neve. E quando estiver em ponto de neve, eu vou acrescentar o açúcar e vou deixar batendo três minutos pra ficar no ponto de suspiro. Assim, ó. E junto com o açúcar, as raspas de limão. E pode. E é bom lembrar que você vai deixar no refrigerador por oito horas antes de servir. Essa sobremesa é simplesmente uma verdadeira perdição. Agora, eu vou só decorar o prato e aproveitar pra ir me despedir. Beijo! Tchau, tchau!